E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando no canal, mais um Arrume-se Comigo. Vocês pediram pra eu fazer Arrume-se Comigo pra trabalhar? Então, eu tô aqui, só que hoje eu não vou pra loja, eu vou buscar compras, buscar roupas pra vocês, porque eu inaugurei a loja semana passada, e uma semana vocês esvaziaram a loja. Então, tenho nojo de novamente buscar mais roupa pra vocês, então eu vou me arrumar aqui e tô atrasada. Gente, quando que eu faço Arrume-se Comigo sem falar que eu tô atrasada, né? Pra vocês ver, eu sempre tô atrasada. Mas, espero que vocês gostem, então, do vídeo, já deixa o like aqui pra deixar a Rádio já feliz e continuar trazendo muitos vídeos pra vocês, que eu tinha dado uma parada aqui do canal, né? Deixa o like, então, se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito, e me siga nas redes sociais, no Instagram, arroba Rádio Geluária, e a loja é Clotes Rádio Geluária. Eu tô atrasada, gente, porque agora é 5h40 da tarde, só que eu ainda tenho que gravar duas publi, antes da minha mãe chegar em casa, do pessoal da minha casa chegar, porque ele chega aos 6h, 6h30, e aí eu tenho duas publi pra gravar e tem que ser antes dele chegar, porque senão o meu quarto tá lá da cozinha, aí fica o maior barulho aqui de conversa, entendeu? Mas, enfim, então bora me arrumar aqui rapidão pra eu gravar minhas publi e depois partiu buscar muita coisa linda pra vocês. Estou aqui passando já o protetor térmico no cabelo, da Trance, que eu tô usando, esse aqui, ó. Agora, enquanto eu vou passando a make, vai secando o meu cabelo sozinho. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui na minha franja, porque aqui é o lugar que eu mais coloco fonte de calor na franja, porque... Na verdade, isso aqui nem é franja, gente, não sei o que é, é corte químico, na verdade. Mas, enfim, pronto. Então agora eu vou começar a fazer a make. Sim, e eu me arrumo toda, não toda, mas eu me arrumo pra em... pra São Paulo, vai fazer o quê? Bom, gente, eu vou começar, então, hidratando a pele, aquele processinho de sempre, que eu sempre faço. Bem tranquilo, né, com a pele de anel. Deixa eu tirar esse anel aqui, porque tá ósseo. Mas e aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Tô na correria, porque a inauguração foi muito boa, sério. Tanto que tô voltando lá pra São Paulo, porque tem muita coisa que vocês querem, só que já acabou. Porque eu postava e já saía assim na hora. Então, né, tem que ir lá buscar mais coisas pra vocês, deixar vocês lindas, estilosas, que eu amo. E hoje eu vou comprar coisa pra mim também, então vai ter aqui um videozinho sim de comprinhas pra mim, tá? Então, aguardem, ative o sim de notificação, pra quando eu postar chegar pra vocês. Pronto, agora, a gente, confesso que eu não queria passar maquiagem, mas vou passar mesmo por causa da bugle. Porque, ai, eu queria deixar minha pele respirando, o anelzinho, né? Acabei de tirar a maquiagem. Enfim, agora eu vou passar esse aqui, esse serum aqui, que diz assim... Ai, ai, ai. Nossa, gente, eu fiz minha unha hoje, tá muito afiada. Nossa Senhora, quase cortei meu dedo aqui com ela. Olha que lindo, pintei de rosa, outubro rosa, vocês gostaram? Eu faço lá na Glamour. Pessoal, aqui, assistindo os vídeos. Lá na Glamour, você arrasa demais, gente? Sério, perfeita, Cris. Ai, eu vou passar o... Nossa, você tá na boca. O serum. Nossa, ele é azedo. Caiu na minha boca. Gente, vocês tão notando que a minha pele tá melhorando? Porque antes eu não tinha esses cuidadozinhos com a pele. Agora eu tô tendo. Eu tô querendo até fazer jato de plasma pra tirar as manchinhas de sardinha que eu tenho, tá vendo? Isso no meu rosto não é mancha de espinha. Isso aqui é, isso também. Mas o resto é sardinhas, que eu tenho pequenas sardinhas no rosto. Minha mão tem sardinha, ó. Tá vendo? Ai, eu não gosto. Eu gosto de pele lisa, bumbum de neném. Pronto, agora eu vou começar o reboco. Mas antes eu vou dar uma secadinha aqui, né? E vai tá chovendo hoje lá em São Paulo, pelo que eu tô vendo. Meu cabelo vai ficar uma merda, gente. Sofredora. Bom, então bora começar então o reboco da gata. Eu preciso lavar minha espondinha, mas vai ser assim mesmo, porque eu tô atrasada. Eu vou usar essa aqui da Mariana Saad. Corretivo. Gente, cadê meus maquiagens? Evaporou aqui no meu... Achei. Base da Bruna Tavares. Bruna Tavares. E o corretivo sumiu, então por enquanto vamos começar pela base. Aí eu vou passar bastante, porque eu tenho que tá linda e plena na minha cubra, né? Porque essa pessoa gosta de ficar apresentada nos meus trabalhos. Gente, aí também está jovem. Eita. Gente, notícia boa pra gente. Minha mãe acabou de ligar, porque vai atrasar. Então eu vou ver a gente chegando lá pelas 6h40. Então ó, graças a Deus, tô com um tempinho a mais aí. Bom, gente, aí eu já apliquei o corretivo porque minha mãe ligou. E aí eu fiquei passando enquanto ela me ligava, enquanto eu forçava com ela. Aí eu passei esse aqui, ó, da Ruby Rose. Sério, se você não tem esse corretivo, compra. Ele vale mais do que qualquer outro caríssimo por aí, entendeu? Por isso ele é muito bom. Pelo menos em mim, eu gosto bastante. Então a pele tá ok. A pele é isso mesmo. Agora eu vou selar isso com pó. A gente ignora a bagunça na minha cama. Eu tô dormindo. Depois eu fico atrasado, não sabe por quê. Agora eu vou pro pó. Aí eu vou passar o da Boca Rosa. Perfeito esse pó também. Gente, a minha preparação de pele é sempre a mesma. Só que eu já falei com vocês. Vocês querem que eu já apareça aqui na preparação de pele feita? Só que vocês não querem. Vocês gostam que eu faço? Mesmo se ela é a mesma coisa? Então eu faço. Mas quando vocês falam assim, Radija, não aguarda mais você preparando a sua pele, filha. Vai direto pro próximo passo. Aí eu vou direto pro próximo passo. Mas por enquanto vocês querem, então eu faço. Agora, gente, vamos pro contorno. Ignora e Radija sem boca. Daqui a pouco eu limpo, tá? Aí o contorno eu vou fazer aqui bem... Bem blogueira. Esse aqui é o que eu uso sempre. Gente, eu acho que eu vou comprar umas maquiagens hoje também. Se eu achar. Porque eu falo dos seis, mas eu tô muito mais aguentando eu ficar usando os mesmos produtos. Tipo, eu tô ouro nessas coisas. Mas não sei pra nem por que mudar, porque é perfeito esses aqui. Só pra mudar uma mudadinha mesmo no vídeo. Ai, pra quem fala... Radija, eu só gravo a vida igual. Gente, não tem o que eu gravar, pelo amor de Deus. Quem tá achando ruim, paga uma viagem pra eu fazer. Aí eu gravo um vlog de um lugar bem legal da viagem, entendeu? Tô zoando, mas é verdade, gente. Não tem como eu... Minha vida é essa. Minha vida... Eu sei que a minha vida é um tédio, entendeu? Eu sei que tem nada de legal que faz na vida. Não faz nada de legal da vida. Aí vocês querem que eu grave outra coisa. Eu gravei o quê? Se eu gravo vlog? E minha vida é uma bosta. Minha vida é um tédio. Não, mentira. Minha vida não é uma bosta. Eu amo a minha vida. Mas é um tédio, né, gente? Porque eu moro numa espécie pequena. O único ponturo da cidade é o lago da cidade. E aí vocês não aguentam mais sair vlog desse tipo. Aí eu não tenho o que fazer. Eu tenho desistido da minha carreira de youtuber. Vou desistir ou não vou? Porque eu gosto de gravar vídeo pra vocês. Então, enquanto eu não for rica... É esse o meu conteúdo, gente. Vlog em Itajubá. Ai, gente, tô fazendo sobrancelhos, tá? Eu nem tô falando pra vocês. Pumadinha da Ruby Rose. Assim, bem levinha mesmo. Agora, gente... Ai, meu cotonete acabou. Ai, acabou não. Agora eu vou limpar minha boca, porque eu não aguento ficar com a boca desse jeito. Eita, que tá difícil, porque a máquina também tá acabando. Olha a diferença, gente. Olha só, gente. Eu não tava gostando do meu preenchimento labial, não. Mas agora eu tô gostando. Aqui eu não tava vendo diferença. Mas agora, ó, eu tô mais vacudinha assim. Não tô? Fala que eu tô, por favor. Porque foi caro. Enfim, agora eu vou passar o blush. Esse aqui da Moisaico. Não, da Luizança, que ela é Moisaica. Aí eu falo que é da Moisaico. Esse aqui eu tenho ele, gente. Tem uns 4 anos. Juro. Não tá dancido, tá? Eu já olhei, se eu vi. Agora eu vou passar iluminador. Aí o iluminador é dessa paleta aqui, que eu amo, da Ruby Rose. E eu uso esse aqui, ó. Esse rosinha aqui. Aí eu pego o pincel. Dou umas espirradinhas de bruma. Só que não sei nem onde tá, coitada. Achei. Aí eu dou uma espirradinha de bruma, né? Pra fixar bem o iluminador. Aí eu pego e... Olha só, gente. Ele é perfeito, olha isso. Gente, fala sério. Fala dela. Gostaram? Make é isso, gente. Aí eu vou passar só um glossinho. Só que eu não sei onde tá o meu. Vocês percebem que eu nunca sei onde tá as coisas? Porque tá uma bagunça a minha penteadeira. Depois, quando eu escolho a gente, fica nem escolher a gente ainda. Se eu secar o cabelo e tal. Aí eu passo o gloss. Mas agora, então, eu vou secar o cabelo. Eu preciso fazer alguma coisa pra alisar meu cabelo. Gente, por que nem isso? Meu cabelo começou a enrolar do nada. A raiz, ó. Só que como eu sou loira, eu não posso fazer nada pra alisar, né? Só produtos mesmo. É, na verdade. Tem um produto que eu gosto bastante que chama hidraliso. Eu já indiquei pra vocês várias vezes. É bom passar ele no meu cabelo. Esqueci que eu tenho dele. Mas, ó. Vou lá secar, então, o cabelo agora. Bora. Ah, tentar os cílios, né, gente? Gente, tô aqui com o meu secador de 1980. Olha só, esse é o secador super antigo, mas é bom, viu? Então, bora secar o cabelo. Se eu pudesse, eu deixava secar sozinha. Depois, só finalizava mesmo com a escola, mas... Tô sem tempo. Então, bora. Pronto, gente. Sequei o cabelo. Agora, eu vou fazer escova. Na verdade, fazer não. Na verdade, fazer não, que eu não sei. Eu vou tentar. Aí, eu amar aqui a parte de cima, separa em dois. Vou fazendo isso e vou descendo. Pronto, gente. Ó, passei mais ou menos na parte de baixo. Aqui, eu não sei fazer mesmo. Então, fica meio cagueixo, mas... Melhor que passar chapinha, né? Agora, eu tiro da parte de cima, que vai estar todo marcado no lacinho. Prendo aqui. E faço em cima, divido em dois e faço. Gente, quem é essa gatinha? Fala nela. Gente, ó, o cabelo fica assim, fica meio armado, porque, né? Eu não sei fazer. Eu comprei aquela basic, tá todo mundo falando. Só que, gente, eu comprei tem 19 dias e não chega. Eu não sabia que ela era fora do Brasil. Eu sei que era de São Paulo. Comprei, achando que ia chegar em uma semana. Até hoje, nada. Já tem 20 dias, né? Porque hoje é dia 19. É, tem uns 20 dias já que eu comprei. Não chega, mas é basic. Agora, eu vou passar aqui o olhinho de finalização. Ai, gente, senhorinha, que é da vela. Custa o olho da minha cara, mas ele é muito cheiroso. E bom também, né? Então, vale a pena o investimento, porque se eu uso só uma gotinha, e dura super. Só que eu comprei o mais pequeno que tem, né? Porque vai barato. Deixa eu mostrar pra vocês qual que é. Calma. Esse aqui, ó. E ele não deixa o cabelo pesado. Então, eu levo aí na bolsa, quando eu vou viajar assim. Sempre que eu lembro, eu passo no cabelo. Pra deixar o cabelo bom mesmo. Mas, quase sim o cabelo. Eu já até passei o glossinho, que eu... Dei um intervalinho, fui lá, já escovei o dente, tudo. Ai, eu passei gloss não, né? O hidratante. Mas tá assim, ó, gente. Agora eu vou gravar minha publi. E aí, eu venho aqui pra mostrar pra vocês roupa e tal. Os que eu vou. Porque já são... Olha, 6h30, 6h40, minha mãe chega. Então, tô aqui contra o tempo. Então, é isso. Portanto, tá assim. Tô amando. Gente, eu tô pronta. Eu vou mostrar pra vocês o lookzinho. Já tô tecendo de casa, já. O cabelo, eu confesso que eu tenho passado de chapinha, né? Porque eu tava me estressando aqui na raiz. Mas, vamos mostrar pra vocês o look da Ganto. Mas, a minha ficou assim, ó. No quarto, eu dei uma deitadinha também, mas não tá bom ainda não. Sempre que eu vou pra São Paulo, eu vou com essa jaqueta, né? Vocês já perceberam? Mas, eu vou continuar indo, porque ela é muito gostosa. Gosto muito dela. Aí, eu coloquei ela, o corpizinho. Peraí, ó. Tô com a perna e ganha pra do banco. Aí, eu coloquei a leg. Porque é melhor leg de leg do que de jeans. E, botinho, gente. A mesma bota que eu fui no último vlog de São Paulo. Então, eu não conheço, praticamente. Claro, então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me siga nas minhas redes sociais, no meu Instagram, na minha loja. Um beijo, agora bora madrugar comprando roupas. Tchau!